Acontece até o dia 31 de julho, primeiro inverno, o Cultural de Perdões. O evento é promovido pela Secretaria de Educação e Cultura. Para falar mais sobre esse assunto, eu converso com um dos organizadores, Ailton Dias. Ailton, a ideia é justamente transformar Perdões em um polo cultural, não é isso mesmo? É isso. Perdões tem um potencial artístico e cultural muito grande. E esse período de férias é muito propício, muita gente vem para a cidade. Outras pessoas que moram fora, estão estudando, trabalhando, vêm, porque é um período de férias escolares. E a gente gostaria, então, de movimentar o município nesse período, aproveitar esse período e movimentar, sim, o município. Então, sentamos, criamos uma programação bastante ampla, que visa dar para quem está em Perdões, quem nos visita, os nossos filhos que voltam, que eles possam ter um momento de entretenimento, de cultura, de lazer. E, é claro, para se divertir nesse período e aquecer o coração nesse inverno. O interessante é que a programação está bastante diversificada, né? É isso. A gente tentou fazer com que a gente pudesse, nesse primeiro inverno cultural, abranger várias áreas da arte e da cultura. Então, nós vamos desde a gastronomia até o teatro, a dança, o cinema, vamos ter projeções de alguns filmes. Nós pensamos o seguinte, nós queremos possibilitar para que todas as idades e todas as pessoas tenham acesso a alguma forma de cultura, seja em qualquer ramo da arte. Então, nós vamos trabalhar com shows musicais, com apresentações de espetáculos, de teatro. Vamos trabalhar com sarau, poesia, intervenções, contação de história para as crianças, shows infantis. E vamos valorizar mais os filhos da terra. Nós temos, por exemplo, uma orquestra de flautas, uma orquestra de viola e violão. Nós temos um coral congo que vai se apresentar na praça. Nós temos o Emílio Vitor, que é um cantor, compositor da nossa terra, que vai estar fechando, inclusive, na Casa do Bosque, que é o estabelecimento que ele criou em Perdões há algum tempo para fomentar justamente a cultura. Ele vai encerrar com uma grande festa lá, o inverno cultural. Então, tem muita gente bacana, dançando, fazendo teatro, fazendo música. E a gente quer valorizar esse povo todo e trazer todo mundo para esse movimento e fazer acontecer esse inverno. Você acabou de citar o nome do Emílio Vitor, né? Mas também existem outras apresentações, como Beto Guedes, outros cantores de renome nacional e internacional, né? Sim. Além dos artistas da terra, além do povo de Perdões, que é artista e que vai estar fazendo acontecer o inverno, nós vamos receber grandes atrações, como você mesmo disse. Tadeu Franco já esteve conosco abrindo o festival lá na Casa do Bosque. Foram dois dias de espetáculo. Tadeu se esbanjou, além de um talento musical que todo mundo já conhece, uma simpatia que a gente ficou contagiado com a presença dele. Foi muito bacana. Nesse final de semana, a gente vai receber a Rodica Blues, que é uma cantora norte-americana, vem de Boston. Ela já está no Brasil há um tempo fazendo uma pesquisa. Com a música norte-americana e a música popular brasileira. E o Beto Guedes, que há muito tempo não vem aqui na região, está gravando o DVD agora em Belo Horizonte e de lá vem para um grande show. E depois vamos encerrar aí sim com o filho da terra, que é o Emílio. E a gente não pode deixar de destacar aqui que a maioria das atrações, que é claro, o evento é imperdível e que a maioria das atrações são gratuitas, né? Sim. Os dois shows que vão acontecer na Casa do Bosque vão ter couvert artístico, até para manter essa tradição e o pessoal se acostumar com essa ideia do couvert artístico. Os shows são gratuitos, a programação é toda gratuita. Nós temos dois eventos, que vai ser um chá cultural e uma noite de caldos, que em função da alimentação e do espaço, a gente precisa restringir com questão de convite. Quem quiser participar deve adquirir o seu convite. Mas boa parte, a maioria acontece, inclusive as projeções de filme, os saraus, gratuito. A população pode chegar, participar e se divertir. E onde as pessoas podem obter, então, mais informações, Ailton? De preferência com a gente, na Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Tem um telefone da Secretaria, que é 353864-7219. E a gente tem um blog, onde está postada toda a programação, inclusive com toda a informação necessária. É culturaperdões.blogspot.com. Ailton, então, muito obrigada pelas informações. Kellen Assis, por Universitário Notícias.